Coisas de amor Que a tua alma me fala Transforma a dor Numa flor de pétala pura curar Nos teus braços Abraço a eternidade Cavalo no vento e beijo a felicidade Se amar é viver Simplesmente Vive comigo eternamente Faz-me sorrir, faz-me chorar Faz-me sentir que posso voar Para qualquer lugar Se sem amor sorra esta morte Morro agora em minha sorte Levo comigo o sentimento De ter vivido no teu pensamento Por um momento Hum Abraço a eternidade Cavalgo no vento E beijo a felicidade Se amar é viver Simplesmente Vive comigo Eternamente Faz-me sorrir Faz-me chorar Faz-me sentir que posso voar Para qualquer lugar Se sem amar Se honra esta morte Morro agora Ai minha sorte Levo comigo o sentimento De ter vivido no teu pensamento Por um momento Coisas de amor Que a tua alma me fala Transforma-la agora Em pétala purpura Pura-pura